Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Eu aqui chegando aqui pra mais um vídeo bom, pessoal, dessa vez aqui Vamos tentar de novo. Bom pessoal, estamos aqui em uma nova semana aqui, hoje é quinta-feira e chegou mais um carro aqui da última DLC, né? E é basicamente esse carro aqui, ó, Uber Martini Heart E eu quero estar comprando ele aqui com as senhoras e senhores, vou pegar ele aqui azul E rapaziada, esse carro aqui, eu acredito que a tunagem dele aqui vai ser um pouco mais... Oxi, coube na garagem 3 A tunagem aqui dele vai ser um pouco mais breve, porque eu acho que eu não vou colocar tantas coisas nele Que eu já tenho, tipo assim, a visão certinha de como que eu quero ele aí, de como que eu quero que fique o resultado final dele Então eu vou focar mais em testar o carro depois, e a gente vai fazer isso em alguma... O Luchini Gamer mandou aqui, ó, deixa o like, olha só, então salve pro Luchini Gamer Acho que ele conheceu a gente aí, ó, vou até mandar um salve pra ele aqui, ó, não esperava por isso Mandei mensagem pra ele aqui também, ó, e eu acho que o carro já até foi confirmado, né, ou não? Olha ele aí, ó Nossa, explodiu foi tudo aqui, é um alienígena, rapaziada, ó, coisas estranhas estão acontecendo Salve, hein, Luchini Gamer Ó, brabo É assim, os marginal é assim, rapaziada, ó, já foi contra o atorzão, ó, já tá no nome dele já Ó, e olha que da hora, hein Vixi, vixi, vocês viram o vulto, né, rapaziada? Ó, vamos dar um top speed aqui nessa rua aqui, ó, nossa, o policial vem fechar, ó, de frente Ó, olha só, um tarrinho aqui, rapaziada Mediano, eu acho, em questão de velocidade, ó Mas é interessante, apesar de que não, ele pegou uma velocidade final boa até, velho E ele não tá no máximo, né Vou ligar pro Lester aqui Ixi, tem um maluco, tem um maluco muito doido aqui vindo aí, ó Bom, rapaziada, como eu havia falado pra vocês, eu vou ser mais breve aqui Porque esse carro aqui eu vou deixar ele mais simples, eu acredito eu Eu não vou colocar muitas coisas nele, por causa que esse carro aqui, eu tô achando ele muito da hora E eu queria muito, velho, que tivessem mais peruas no jogo, né, que é o estilo desse carro assim Eu queria, na verdade, um carro baseado na Audi RS6, né E seria muito legal se eu chegasse Mas chegou esse daqui, que é baseado em uma BMW aí, que eu nem sei o modelo, mas eu acho bem legal Olha só, acho que eu vou colocar esse Acho que eu vou colocar esse daqui, ó, peraí, tem alguma diferença? Vou colocar esse daqui, ó, não, tem um difusor ali, né Acho que eu vou colocar esse daqui com o difusor E na frente, aqui a princípio, eu não vou colocar nenhum Não, acho que depois eu vou colocar alguma coisa na frente, sim Mas olha só, sashi, sashi, beleza, chassis Bom, eu não coloquei motor ali, foi o máximo, né Escapamento, escapamento eu acho que eu vou acabar mexendo, se tiver algum maior Olha esses aqui na lateral, eu não acho legal, velho Tipo assim, na moral mesmo, acho que o original tá mais legal É explosivos, não grade do radiador A princípio eu vou deixar o original também, o capô Ah, o capô, o capô eu vou colocar um detalhe mínimo aqui nesse capô, ó Só que eu não sei qual que eu vou colocar, ó, deixa eu dar uma olhada aqui Vou colocar esse daqui, ó, de corrida Aí, buzina, buzina não Luzes, faróis, farol de chinão Na verdade, depois eu vou ir colocar o farol, aquele farol mais forte lá Lá no evento de caos de Los Santos Estampa Ah, estampa a gente pode passar pra dar uma olhada, ó Mas não vai ter, definitivamente não vai ter Esse carro aqui, rapaziada, eu quero que seja tipo um carro empresarial, tá ligado Pra mim, eu acho que combina mais com ele Só que vai ter um rodão bem da hora, né Olha só, placa A placa é... A princípio eu vou deixar o original também A pintura daqui a pouco O teto O teto, a gente poderia dar uma brincada Mas eu acho que eu vou colocar essa linha aqui também, ó Seguindo o raciocínio lá da frente, ó Pera aí É, eu vou colocar esse daqui, ó Olha, tem como colocar o bagageiro aqui Mas não quero Olha a prancha, mano Não sabia que dava pra prancha nesse carro Mas olha só, vender Saia Saia aqui, rapaziada Deixa eu ver Deu um detalhezinho, né mano Eu acho que eu poderia colocar essa daqui, ó Eu vou colocar Vou colocar uma bem simples, né Que seria essa daqui mesmo Aí, spoiler Spoiler Não vai ter A não ser que fosse um bem simples assim, ó Só que eu acho Olha, esse simplesinho aqui Porta-malas esportivo Vou deixar o original Adesivo de para-brisa aqui Não Suspensão Suspensão, eu acho que eu vou colocar ele assim, ó Vou baixar aqui na suspensão de rua Transmissão no máximo Turbo Vamos colocar o turbo Rodas daqui a pouco E janela Janela, eu acho que vai ter o fumesão nesse carro, hein Fumesão E aqui as rodas Eu também já sei que roda que eu quero colocar aqui Mais ou menos por cima Eu acho que nesse carro Ah, já vou chegar até para em tela de preto aqui Olha só Coloca essa barata, né Aí a gente volta aqui nas rodas Coloca a preta Pra não perder dinheiro à toa, né Vamos dar uma breve passada aqui Nossa, essa Los Santos aqui Ela tem o zoom muito próximo do carro, mano Não queria tonar aqui Mas como eu estava aqui em cima E como a tonagem aqui desse aqui Vai ser mais breve Aí eu já aproveitei Ó, essas duas rodas Eu acho que fica muito da hora nesse carro, mano Essa daqui, então Nem se fala Nem se com o Cave Essa daqui também, ó Deixa eu só olhar a categoria de pista aqui rapidamente Ó Ó, essa daqui também, ó Ficava legal, hein Essa daqui ficava muito legal Mas eu acho que essa daqui ficou mais legal ainda Merci com o Cave Cadê você? Merci com o Cave 33 mil Pneus Design do pneu Não Melhorias do pneu Vou colocar Essa daqui A fumaça do pneu Vou deixar a fumaça preta E a cor desse carro aqui, rapaziada Eu tenho quase certeza Eu tenho... Mano Eu tenho quase certeza que vai ficar perfeito Nessa cor que eu vou colocar agora Olha só Preto ficou legal Mas perdeu um pouco de detalhes Olha só o verdão Essa cor aqui, rapaziada, ó Olha isso daqui Olha que coisa mais top Eu vou olhar Passar rapidamente aqui pelas outras cores Vamos ver Ó Vermelhona Pá O Tencent que o Zoom aqui é muito próximo, mano Nossa, a laranja ficou bem estranho, véi Amarelo Olha o verde aqui Ó Top, hein Ó, azulzona também Mas Foi o que eu pensei Eu já tava achando que ia ficar legal E eu realmente gostei, ó Vou colocar o branco gelo Cor secundária A cor secundária vai se mexer no que, basicamente? Nada Cor interna Como que tá a cor interna? Vou deixar esse daqui Que eu achei mais legal Nem importa tanto, né? Que a gente quase não percebe isso Faltou alguma coisa? Ó Pode passar nas estampas só Só pra curiosidade Não ficar no ar Mas eu não Não vou colocar, não E tem umas estampas bem feias Esse carro, hein, velho Faltou alguma coisa? Acredito que não Nossa, ó Ó a picape zona Ai, quase que eu bati na picape do cara Esse cara vai fazer um off-road aí, hein? Olha Eu gosto muito de carro Nesse estilo assim Perua, rapaziada Você é doido Ah, faltou o para-choque, né? A gente pode dar uma olhada no para-choque novamente lá dentro Vamos usar uma breve olhada Olha só Tem hora que eu esqueço, né? Eu falo que vou mexer depois E não lembro depois, velho Nossa, melhorou, hein? Olha Ficou mais legal com esse para-choque Só que tinha que ser um preto, mano Putz, não tem um preto Olha, esse daqui também Ah, mano Esse aqui ficou legal Vou colocar Só que aí as saias Deixa eu ver aqui, ó Saia Primária, rua, carbono A rua, carbono vai ser um pouquinho mais diferente É, vou colocar de carbono aqui Aí o para-choque O traseiro aqui Deixa eu ver Ventilado É, não O traseiro, como ele não tem tantos detalhes Vai ser assim mesmo E olha só Olha Putz, pior que esse para-choque aqui da frente Eu não sei, velho É, ficou legal Olha assim, ó Tá bonito Eu acho muito da hora Só que, tipo assim Eu acho que tem pessoas aí Que não gostam desse estilo de carro, né? Acho que fica parecendo muito um carro de família aí Olha os carros do... Eita Olha esse caminhãozinho aqui É raro, inclusive, hein? Deixa eu dar uma acelerada aqui, ó Deixa eu ligar pro Lester Pra sair a polícia Bom Os pilankes estão vindo atrás da gente Eu tô meio na dúvida com esse para-choque, rapaziada, ó Tem hora que eu olho Eu acho muito bonito Mas tem hora que eu, sei lá Eu queria atirar, talvez Vamos dar uma acelerada Vamos dar uma esticada aqui pra ver a velocidade final Olha, um disco que mata a gente podia fazer, hein? Ó É, parece que não é tão rápido Nossa senhora Mas o freio também não é tão bom Ó Aqui tá bom pra gente acelerar Aqui tá bom pra gente acelerar Eu achei legal, hein, rapaziada Essa DLC, velho Na minha opinião Chegaram muitos carros bem interessantes, velho E bastante carro rápido, né? Não é o caso desse daqui Em específico Mas tiveram outros aí Que foram até o... Quebraram recordes aí dentro do jogo, né? E no geral assim Os carros com os designs muito legais e agradáveis Na minha opinião, velho Deixa eu colocar uma placa aqui, ó Ó o porta-malas dele Caraca, é grande, hein? Ó o carrão do cara, rapaziada Bom A gente ia fazer um racha Mas o hacker explodiu a gente O pior é que eu nem sei se foi o laranja Que pode ter sido alguém Utilizando o nick dele Bom, rapaziada Troquei de sessão aqui, ó Porque tinha um cara fazendo Expand som naquela sessão E agora vamos fazer uma missão aqui Pra testar o carro Ih Tem um cara fazendo bem quebrado Aqui na sessão Cadê ele? Cadê o baú? Ah, ele já tá lá em cima, ó Nossa, ele tá enfrentando confusão lá, hein? Caraca, tem um tanque lá Atrapalhando o cara É, eu ia fazer a missão bem quebrável Aqui pra testar o carro Mas não vai dar Porque já tem alguém fazendo Missão de magnata na sessão E essa disputa de mercado Tá onde? Nossa, lá em cima Caraca, rapaziada Ultimamente Todos os carros que estão chegando Por atualizações Eles estão muito parecidos Com os modelos da vida real, velho Cê é doido? Nossa, bati de frente Porque eu não vi Esse daqui, velho Eu sei qual que é o modelo desse carro Aqui na vida real Só que eu não lembro o nome Só que eu acho que ele tá muito parecido, velho Muito legalzinho Ó o carro do Brian, inclusive O que que tá acontecendo aqui na frente? Eu acho que tá tendo algum encontro aqui, ó Olha que interessante Nossa, mano Nem ferrando Eu não vou nem fazer mais nada nessa sessão Porque olha isso daqui Ai, atropeleu, cara Eu vou deixar pra testar esse carro aqui em missões Quando eu tiver com a rapaziada aí A gente faz umas missões E eu utilizo ele Porque, mano Olha como que é o nível do GTA Online No PC em 2022, velho Pelo menos isso daqui tá interessante, né? Nossa, olha esse brilho aqui, mano Ai Ainda tem uma plateia aqui, ó Nossa senhora Olha a cara dos sujeitos Tem hora que é de se impressionar Com o nível dos hacks Olha isso daqui, velho Caraca E é um negócio muito forte, mano Um brilho forte na cara, velho Mas que doido, hein? Tem até arquibancada, velho Caraca Que doideira, velho Bom, rapaziada Eu acredito que é isso Eu vou deixar esse vídeo mais resumido ainda Porque se eu for tentar fazer alguma coisa nessa missão Provavelmente vai dar ruim Porque... Olha isso daqui, tá ligado? Rapaziada, essa semana eu vou trazer sem falta Um vídeo jogando o modo Gatumi aí Que tá em dobro essa semana Jogando com a rapaziada lá no loop Se vocês quiserem, cola lá com a gente Que aí a gente joga, mano Vai ser bem da hora É um modo bem legal aí de se jogar E eu vou começar a trazer alguns vídeos aí Na temática de Halloween Já era pra ter trazido algumas coisas Tipo assim, de traje, por exemplo Mas acabei não trazendo ainda Ih, caraca, mano Que cara feio, mano Mas por hora é isso, rapaziada Tunamos aí Essa foi a tunagem mais mexuruca Que eu fiz até hoje Porque ficou bem simples aí o carro Mas eu gostei pra caramba do resultado Mas foi bem resumido aí Por conta dessas coisas que deu errado aí na sessão também Mas eu acredito que seja isso Muito obrigado a todos que estão assistindo os vídeos aí Tamo quase chegando aí a 30 mil inscritos, mano Olha que top Daqui a pouco a gente já tá com 2 bilhões aí, né Acho que até o final do ano dá pra chegar Mas é isso, rapaziada Tamo junto Agora eu tô em choque aqui também É isso, tchau